Música Vim interromper o vídeo aqui um minutinho só Pra falar sobre a primeira trilha de Mandacaru Vai ser dia 11 de junho Mandacaru que é o distrito aqui da cidade de Gravatá, Pernambuco Primeira trilha de Mandacaru vai ser uma trilha bem eficiente Ao abrigo do idoso lá Que fica até lá perto do distrito mesmo A trilha vai ser totalmente bem eficiente E vai começar às 8h30 Com direito a lanche e a café da manhã Vai ter um paredão tocando, um paredão sem limites Praticamente o dia todo vai tocar lá A largada vai ser entre 10 e 11 da manhã Com direito a parada no meio do caminho Pra almoço, pra lanche E é isso galera Uma ideia boa Vai ser pra ajudar o próximo Quem puder ir, quem gostar de trilha Vai ter percurso de moto e quadriciclo Eu conheço a região É uma região muito boa Quem puder ir Não vai perder tempo, beleza? É isso aí galera, continuo o vídeo E até a próxima Tá duro, não vai descer não E aí E aí E aí E aí Vai agora E aí E aí galera Pra descer, não desce não E aí Queria ver bom pra subir aqui Tá duro Beleza Foi só esse urubu aí que subiu Não fica não Em lugar nenhum Tá duro Sim E aí E aí E aí E aí E aí Marcelo Senhora subiu ou não? Não Entendo E aí E aí Eita A linha virando Quase vira, maçã Quase vira Mas não embate Bota a água, bota a água lá Vira, Dana Hora Hora Não 버�ir Fica 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL